Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se encontras Comigo E mesmo assim Moras em mim Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és Santo Tu és Santo Procuro Palavras Pra te descrever Espírito Santo Abri-lo 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 Reno'o Consolo Espírito Santo Amém. 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 Amém.